Música Alô, meu vinho de Janinho, cidade maravilhosa, cidade de São Sebastião, alô, alô, glorioso portafogo! É a nossa... Música Música Cada vez mais servir ao esporte para desenvolver a fraternidade e a paz. Nós pedimos por intercessão da Imabra da Constituição de Maria, padroeira aqui desse clube, para cada vez mais, por exemplo, que Maria nos ajude a viver a fidelidade ao Senhor e cada vez mais iluminados pela vossa promoção do Espírito, encontrem os melhores caminhos para que possam crescer, iluminados pela palavra do Senhor, e cada vez mais a busca também da paz. Abençoai a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E a vinda dele aqui, abençoando a sede, com a presença da torcida, com devotos de São Sebastião, unindo tudo, acho que foi bastante gratificante. Foi bom. Sensação de dever cumprido, assim, a gente recebeu um pedido da Arquidiocese do Rio para que a gente abrisse a casa, nossas portas, para que eles recebessem a produção de São Sebastião, que está sendo feita durante duas semanas e a gente recebeu de braços abertos. Isso é legal ver a receptividade, acabei de ficar sabendo que nós fomos um dos melhores que os receberam, então acho que isso valeu a pena, valeu muito a pena. São Sebastião, São Sebastião, cai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, cai por todos nós.